Personagens do Novo Testamento. Estamos falando dos nomes que aparecem aqui na lista de Paulo em Romanos capítulo 16. Alguns desses nomes falam bem pouco, outros falam pouco mais. E vem aqui algo curioso no Romanos 16, verso 10. Saudai os da família de Aristóbulo. É a primeira vez que aparece uma família aqui. Os membros da família de Aristóbulo. Aristóbulo certamente era o chefe da família, o principal da família. E quando dizia que ele é da família de Aristóbulo, todo mundo já o conhecia. Mas ele ganhou nome também entre os cristãos que Paulo fez questão de mencionar a ele. E é a primeira vez que aparece uma família aqui. Paulo estava até então mencionando nomes avulsos, né? Como Febe, Priscila, Acla, Andrônico, Júnior, talvez casais. Mas pela primeira vez agora o apóstolo menciona uma família. E vai ser a primeira e não a última. Verso de número 10. Saudai os da família de Aristóbulo. Amém. Bom ter uma família servindo ao Senhor. Acione o nosso canal. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique no playlist e ali você encontra as pastas.